Nos dias 9 e 16 de janeiro, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira e NEP reaplica o Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2021. Nessas mesmas datas, serão aplicadas as provas para os participantes que se inscreveram após nova oportunidade, destinada aos isentos da taxa de inscrição que faltaram ao Enem 2020, e para as pessoas privadas de liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade, Enem PPL 2021. Os resultados dos pedidos de reaplicação estão disponíveis na página do participante, onde também é possível acessar o cartão de confirmação de inscrição. Entre outras informações, o cartão contém número de inscrição, data, hora e local de prova, além de registrar que o inscrito deverá contar com determinado atendimento especializado, assim como tratamento pelo nome social. Apesar de não ser obrigatório, o INEP recomenda levar o cartão nos dias de prova.